O matemático Rafael Fonteles, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Fazenda do Piauí, tem aparecido em nível nacional, atualmente em vários meios de comunicação. Ele concede entrevistas falando sobre reforma tributária e pauta econômica nacional, geralmente em postura crítica ao governo federal, em que seu grande objetivo não é discutir reforma, é somente criticar o governo e aparecer como provável candidato a governador do Piauí na disputa eleitoral do ano que vem pelo PT. Fonteles possui uma empresa chamada Instituto Prêmio, que em cinco anos, entre os anos de 2013 e 2018, recebeu R$ 37,3 milhões em média do governo do Estado, através da Secretaria de Educação. Os recursos foram repassados ao Prêmio, como pagamento por suposta prestação de serviços no fornecimento de equipamentos e instalação de sistema de videoconferência, além de aplicativo a ser distribuído junto aos alunos da rede estadual. Agora, o Ministério Público desconfia que os equipamentos não foram entregues e os serviços não foram prestados. Daí, o promotor Fernando Santos, da Vara dos Feitos da Fazenda Pública, teria instaurado procedimento para investigar o Instituto Prêmio e seus diretores. O promotor conversou conosco e disse que a apuração prossegue, levantando todos os detalhes da transação realizada entre o Instituto de Rafael Fonteles, que no momento se ausentou da direção para tentar, justamente, afastar suspeitas e o Executivo Estadual, do qual faz parte. A manutenção do contrato, pura e simplesmente, seria ilegal, por conta do cargo exercido por Fonteles, que é o de Secretário de Fazenda, ainda mais quando o Ministério Público suspeita de que não houve a prestação de serviços no ano de 2015 e não houve comprovação da execução dos serviços nos anos de 2016, 2017 e 2018. O promotor disse ainda que, no momento, falta apenas a notificação do atual presidente para apresentar defesa. Foi encaminhado ofício à promotoria de Picos para notificar o empresário Francisco Araújo, o Arauginho, sogro de Rafael Fonteles e seu parceiro de negócios. Arauginho mantém contratos com o governo do Estado. Ele fatura por mês cerca de um milhão de reais apenas em aluguéis na cidade de Picos. Em 2020, disputou a prefeitura daquele município pelo PT, com o maior patrimônio entre os candidatos naquela eleição, cerca de 57 milhões de reais declarados à justiça eleitoral.